Hoje, domingo, dia 25 de fevereiro, abrindo a semana, Vênus capturada, seduzida por Júpiter. Essa é a típica dupla que nos tenta abandonar, sairmos dos nossos limites de gastos e de calorias, em nome do que nos dá prazer. Prazer, satisfação serão a regra do dia. Vamos deixar com certeza contenção, privação e aquelas coisinhas chatas para segunda-feira. Para hoje não, por favor. Hoje a tendência é sairmos da linha e cair naquilo que para cada um de nós represente seja uma farra. Acabamos gastando muito com bobagem e comendo errado, fora de hora e nos deliciando com besteiras, que podem não alimentar direito, mas fazem festa ao paladar. Paga-se caro por tudo sobre esse ciclo ou acrescentamos um monte de acessórios e bugigangas desnecessárias no carrinho de compras. Des pra ir às compras um outro dia. Nos assuntos do coração, estamos mais seduzidos pelo gosto de aventura, pelas delícias do flerte e por afetos inconsequentes. Relacionamentos mais chatinhos, mais pobres de experiências, onde se serve todo dia o mesmo cardápio, vão ser fonte de insatisfação. Como canta Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã, etc. Então é pra não fazer isso nesse do meu.